Mas uma coisa importante, não é um erro, eu acho que é uma maldade mesmo do governo, que eu acho absurda, recente, tenho recebido muitas mensagens sobre isso, é o absurdo da taxação da importação de bens de até 50 dólares. Isso pra mim é bizarro, é uma taxação direta, e olha só o programa que o governo fez agora, é o tal da, acho que é Remessa Conforme o nome, o governo fez um programa que é o seguinte, olha, você plataforma, em vez de ser isento, como diz a nossa lei, e é uma lei antiga já, de 1990, essa isenção existe faz tempo, não é? Isenção que foi criada em algum governo agora pra beneficiar plataformas, é uma isenção que existe faz muito tempo, e que as plataformas utilizaram, principalmente pra vender vestuário pra pessoas pobres, e que eu acho excelente que as pessoas pobres tenham acesso ao vestuário barato e de qualidade. Muito bem, criou um programa agora, né, que é essa tal, dessa Remessa Conforme, o Haddad criou, que é o seguinte, você paga, você que tem um produto de até 50 dólares, paga 18% de imposto, e aí, o que que a gente faz? A gente libera rápido na receita, lá no trâmite aduaneiro, a gente desburocratiza. Mas peraí, gente, tem um trâmite que não é burocrático, e que é rápido, deveria ser obrigação do governo, eu não deveria ter que, olha, não, tudo bem, eu aceito, eu vou aqui pagar esses 18% de imposto, mesmo o alheio falando que eu sou isento, porque pra desembarassar o meu produto mais rápido, pra vocês não sentarem em cima do produto do meu cliente, pra sempre, né, quando ele chegar no porto. Isso é um absurdo, e ainda é sério o seguinte, quem não aderir, ainda vai pagar 60% de imposto federal, justamente por isso que eu desenvolvi um projeto, pra sustar, né, essa resolução, esse programa do governo, porque isso é um absurdo, e eu preciso, deixa eu só reforçar aqui, porque aqui eu vou precisar de apoio popular, pra coletar as assinaturas pra urgência desse meu projeto. Eu preciso das assinaturas de 257 deputados, pra conseguir que esse projeto tenha urgência, e que a gente consiga pautar ele agora, e já pautar, e já aprovar em plenário. É um absurdo um governo que diz, defender o mais pobre, criar um trâmite burocrático na Receita e no Porto, pra desburocratizar, sob a condição de eu pagar o imposto de 18%, e se eu não aceitar, eu ainda vou pagar mais 60%. E isso que era o governo que ia taxar os ricos, né? Isso aí parece o dinheiro do café dos polícias, pô. Na Blitz. Parece. Parece. Ai, qual é? Pô, morra ali a mané, o vagabundo vai levar teu carro aqui, não sei o que, pô, me dá o dinheiro do café aí. Se bem que eles não pedem assim, né, mas tudo bem. Então, mas, assim, isso é... Assim, isso é... Cara, não, isso realmente é um tipo de coisa que mexe, assim. São poucas as coisas, assim, que... Que eu fico assim, né, tanto que... Com Brasília, você... Em Brasília, você vivencia tanta coisa... Tanto cinismo, que às vezes você absorve um pouco desse cinismo, sabe? De, ah, é assim mesmo, sabe? De, puta... Eu acho que é uma coisa humana, né? O ambiente acaba meio que te broxando, às vezes, né? E aí, por isso, eu mandei fazer um quadro e colar no gabinete, né, escrito, nunca perca a capacidade de se indignar. Porque aí eu vejo uma coisa e falo, ah, puta, isso aí é normal. Aí eu olho pro quadro, eu falo... Tá, que pariu, maluco. Não é possível que os caras tão fazendo um negócio desse. Não é possível. É obrigação do governo dar um trâmite não burocrático e liberar a mercadoria, que é do cliente. É obrigação. E a lei diz que é isento até 50 dólares. Você quer mudar a lei? Manda pro Congresso, então. Não faz ver resolução. Manda pra nós. Vamos ver se nós aprova. Lulão, meninha, manda pra nós. Manda a Dade. Vamos ver se... Manda a taxação de pobre pro Congresso Nacional pra você ver. O cacete que você vai tomar. Vou usar o tempo de liderança do meu bloco partidário pra descer ali o cacete. Se você mandar, manda pro Congresso Nacional pra você ver. Que eu vou ter o... Nossa senhora! Vai ser o requerimento de votação nominal, do requerimento de retirada de pauta, do requerimento de votação nominal, do requerimento de adiamento de discussão, do requerimento de votação nominal, do requerimento de adiamento de votação. Nossa, vai ser o uso de tempo de liderança, vai ser o requerimento de quebra de interstício. Nossa, vai ser uma delícia! Obstruir esse projeto horroroso! Manda pro pai! Manda a Dade! Se você tem coragem esse projeto pra tributar pobre pro Congresso Nacional, por resolução, você faz, né? Porque é só você canetar. Aí você é bonitão. Quero vir mandar pro Congresso. Qualquer iniciativa... Nesse ponto, eu acho que eu pareço contigo. Qualquer iniciativa que aumente ou crie impostos, eu sou contra. E é bom que a gente saiba pra o povo ficar mais indignado ainda pra exigir corte de gasto. Que, inclusive, fazendo um ganchinho com uma pauta importante pra mim, pro meu mandato, que é a PEC Antiprivilégio, que eu apresentei na reforma administrativa no mandato anterior. Tava tramitando reforma administrativa, né? Pra reestruturar o funcionalismo público. Só que o governo Bolsonaro não tinha incluído a elite do funcionalismo público. E eu falei, pô, uma reforma administrativa, ou tem a elite, ou eu não voto. Não faz sentido. O problema do funcionalismo público no Brasil não é o servidor municipal, não é o agente comunitário de saúde, coitado. Extremamente mal pago até aqui na cidade de São Paulo. O problema é o deputado, o senador, o juiz, o promotor. É o cara que ganha super salário. O servidor público federal que mora no Lago Sul, que tem a maior renda per capita do país. O pessoal fala, é, porque a Faria Lima, né, dos ricos, não sei o quê. Que engraçado, né? O lugar com a maior renda per capita do país é onde moram os políticos, os ministros do judiciário, do executivo, os funcionários públicos federais, que são aqueles que têm as maiores remunerações. Mas mexer nisso aí é um vespeiro do caralho. Aí eles não querem mexer. Mas então, eu tô aí pra isso. Mas aí tem que mexer mesmo. Tem que mexer, eu tô aí pra isso, pra pelo menos incomodar, pelo menos levantar o debate, pelo menos constranger o cara a ser obrigado a votar contra. Porque pelo menos ele vai ter que explicar pro eleitor dele por que ele votou contra. É óbvio que ele não vai admitir que é porque ele tem um rabo preso lá com o judiciário, com alguma coisa do tipo, né? Mas alguma explicação ele vai ter que pensar. Mas alguma explicação ele vai ter que dar. E vai sofrer o desgaste. Então eu apresentei e eu consegui. Eu fiz uma campanha pra coletar 171 assinaturas. Porque é PEC, então pra você mudar o texto de uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Assim como pra apresentar uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Fiz uma campanha, a população ligou pros deputados e tal, e consegui apresentar. Só que o governo petista é contra a reforma administrativa. E o governo Lula 1 e Lula 2 foram os governos que mais deram aumentos pra elite do funcionalismo público. Funcionalismo público federal, funcionalismo público que tá em Brasília. Funcionalismo público que ganha no mínimo 10, 15, 20 mil reais. Mas é pra esses que o Lula sempre concentrou os aumentos, né? E deu aumento de novo agora no terceiro mandato. E é justamente esse, e contra mim mesmo, deputado, que eu quero atacar. Eu não quero que ninguém receba mais do que o teto constitucional remuneratório, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é um baita de um salário. Você já tá no 1% mais rico da população. Aí recentemente, acho que o Metrópolis ou o UOL... 41 mil reais, pô. É muito dinheiro. Você tá no 1% mais rico da população. E o Metrópolis e o UOL fizeram uma matéria mostrando que, em vários estados, é uma minoria de juízes e de promotores que recebem até o teto. A maioria, em vários estados, recebe mais. Tem caso, tem caso de contra-cheque de 1 milhão de reais. Caralho. 1 milhão de reais. De 300 mil eu ouvi na rádio. Mais 1 milhão. 1 milhão de reais, cara. E aí, só esse ano, ó, no mandato passado... Que isso, cara? Eu aprovei... Virou mês, eu ganhei 1 milhão? Não, mas, ó, no mandato passado, em relatórios de projetos de lei, em ações judiciais, eu consegui economizar 150 bilhões de reais. Cara, 150 bilhões de reais é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. 150 bilhões de reais. Nesse comecinho de mandato, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União, porque o judiciário queria receber quinquênio retroativo, né? O que que é isso? Quinquênio é... Eu tenho um aumento de salário automático a cada 5 anos. Que já é uma patifaria, né? Por quê? Você tem um aumento automático de salário de a cada 5 anos. Todos os juízes? Todos merecem? Todos produziram mais? Por quê? Já acho errado aí. O cara queria receber retroativo. Ou seja, eu ingressei na carreira em 1990. O quinquênio foi criado em 2020. Eu quero receber como se o quinquênio tivesse sido criado em 1990. E aí ele recebe retroativo, vem um contra-cheque de 1 milhão. Qual que é a desculpa pra meter essa? Cara, eu já vi das desculpas mais esdrúxulas possíveis, assim. Eu já vi que... Quem é que precisa, na prática, de mais de 41 mil reais pra viver? Eu já vi, cara... É porque os caras não querem viver. Os caras querem esbanjar, né? Mas precisa? Quem precisa? Não, ninguém precisa. Ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém precisa. Ninguém precisa. Mas a argumentação são das mais esdrúxulas, cara. Eu já cheguei a ver... Eu acho que era uma ex-presidente da Associação de Magistrados da Bahia, salvo engano, salvo engano. Falando que o juiz, ele tinha que importar paletó, terno, gravato e sapato pra ser levado a sério pela população. Porque o juiz visto de short e chinelo na rua descredibiliza o judiciário. É esse tipo de argumentação que a gente vê. Eu já vi a... Acho que a ex-presidente da Associação de Magistrados do Brasil falando que tá tendo um êxodo do judiciário. Tem muitos juízes saindo da carreira e indo pra advocacia porque tá pagando pouco. Eu falo, beleza, beleza. O concurso tá... Olha, atenção. Brasil é o país que a gente mais tem bacharel em direito. Eu pergunto pra vocês, bachareis em direito. Tá fácil o concurso pra juiz? Tá fácil o concurso pra promotor? Não tá. É concorrido. Então não tá tendo um baita de um êxodo que tá acabando com o judiciário, que tá acabando com o Ministério Público. Isso é uma falácia. Tem juiz e tem promotor que fica 10, 20, 30 anos na carreira e ganha uma respeitabilidade, ganha uma reputação ou quer ganhar mais dinheiro do que aquilo que recebe como funcionário público e vai pra advocacia? Tem. E é legítimo. É direito dele. Quero ganhar mais grana no setor privado. Eu posso arriscar ganhar menos, porque eu não tenho a garantia. Posso arriscar ter prejuízo. Eu tô indo pro setor privado. Tem gente que sai e ganha mais dinheiro mesmo, porque o cara realmente é um baita jurista. E a experiência como juiz ajuda. Tudo bem. Não vejo problema nenhum nisso. Então, eu apresentei, reapresentei agora nesse mandato e tô colhendo assinaturas. Eu consegui 80. Eu preciso de, puta, mais 160 assinaturas pra apresentar como uma PEC autônoma. Não é mais agora uma emenda à reforma administrativa. É pra votar só isso. Porque na outra, na reforma, os outros servidores ainda poderiam falar. Ah, mas tá mexendo em tal estrutura, em tal carreira. Eu discordo disso, eu discordo daquilo. Nisso, me desculpa, eu sou um cara muito democrático e que lido bem com divergências e com debates. Mas assim, um cara discordar dessa PEC, eu acho muito bizarro. Porque é, o que a PEC que eu tô precisando faz? É lá, acaba com o super salário de juiz, promotor, deputado, senador, de qualquer um que vai receber acima do teto. Acaba com férias de 60 dias, que também é bizarro. Por quê? Ninguém tira férias de 60 dias. Por quê? O trabalhador comum é de 30 dias. Por que 60 dias? E aí é engraçado, as esquerdas que mais dizem defender o trabalhador, o mais pobre não sei o quê, são as mais resistentes contra isso, porque tem apoio do funcionalismo público. Os sindicatos de funcionários públicos apoiam, em regra, claro, há exceções, mas candidatos e partidos de esquerda. Aí os caras estão contra acabar com férias de 60 dias pra quem já ganha 30, 40 pau por mês. E aí o que acontece? Às vezes o cara nem tira. Precisa de tempo pra gastar esse dinheiro aqui. O cara, ele nem tira as férias. Sabe o que ele faz? Ele vende. E aí ele dobra o salário. E aí ele assume uma função, além de promotor, ele é um promotor eleitoral. Acumulou função, aí aumenta mais. Aí o quinquenho, aumenta mais. Aí o auxílio creche, aí aumenta. Aí tem tribunal que cria tudo quanto é... Cara, pra você ter uma ideia, o nosso problema é tão profundo que eu tive que criar um projeto pra uniformizar contra-cheque de judiciário e de ministério público. Porque o que os caras fazem? Ou eles nem publicam os contra-cheques, ou seja, a população nem tem acesso ao dinheiro dela, da população que tá sendo pago pro judiciário e pro ministério público, ou os caras colocam um monte de sigla, sem dizer o que significa sigla. E aí é um monte de coisa assim, o cara fala, não, relaxa, isso pode furar o teto, porque é indenização, não é salário. Que é a maior desculpa que eles utilizam, é indenização, não é salário. E pagar a creche do filho é indenização, não é salário. Ah, moveu de vara, é indenização, não é salário. Então assim, é a desculpa que eles utilizam e minha PEC acaba com esse tipo de interpretação e com outro absurdo que é a aposentadoria compulsória. O cara ser punido com aposentadoria. Cara, isso é muito absurdo. Isso é bizarro. O cara vende sentença. Cara, imagina como é grave vender sentença. Imagina um juiz numa área criminal que vende sentença. Que deixa o cara preso o resto da vida dele, porque ele é o bandido e não o condenado. E esse cara ganha como prêmio aposentadoria pro resto da vida? Com recebimento, com proventos integrais? É isso que eu apresentei. Só pra, enfim, mostrar que a gente saber... Qual que foi a construção que eu fiz aqui? A gente saber o quanto paga de imposto é importante pra gente se indignar com esse tipo de coisa. E exigir que esse tipo de PEC seja aprovado. Fala pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.